Deus me livre e não ser vitória! É isso aí gente, a gente tá aqui ó, indo para o Pardão aqui, a câmera tá aqui, estamos aqui andando, porque estamos tudo engarrafados, olha só, e vamos me livre e não ser vitória! Vamos! É campeão, é campeão! Gente, olha só, a gente tá indo aqui para o Pardão, e lá gente tá incrível, tem gente até com piscina, 7 horas da manhã, gente com piscina, que armou lá e tomaram café da manhã, tá incrível demais, mas é único na história né, então a gente tem que fazer essa festa maravilhosa, e já já eu volto com vocês, e fique aí no blog, que o blog vai ser maravilhoso! E olha só, amanhã tem barra, festa do prefeito, para nós torcedores do Vitória! É galera, chegando aqui no Pardão! É gente! Galera tá ali! Tá quanto? Oi! Quem traga? Desata, oura, abraça! É que a história tá tudo! E olha só! Olha isso, galera! Olha só! Olha só! Pegando aqui em pará, não tem gente em tudo quanto é lugar, e olha só! E olha só! Vamos! 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 Porra! 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 Olha aí! Olha aí! Tá voltado! Olha aí! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos! Faz a selfie! Vamos que vamos! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL